A CIDADE NO BRASIL 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 Agora eles se confundem, porque ormai, vedi que, avanti, indietro, indietro, avanti. Dai, passa ali, dai, passa ali, dai, 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 passa ali. Guau. 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 Essa aqui é a tua. É a bianca alta. Diga como se ela estivesse no scannado. E aí, aqui, ce n'era mais de uma. Sim, um gancho. Eccola lì. Eccola qua. Zuma. 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 E aí 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 E aí